Bom, o nosso capitão, não direi que seja uma surpresa, mas os números estão aí para mostrar que o momento que o Neymar colocou a faixa de capitão da seleção brasileira, ele teve um upgrade e veio confirmar a nossa expectativa sobre o jogador, aquilo que nós tínhamos como ideia, que conversamos com a comissão técnica, com a presidência da CBF, a diretoria, que é um jogador que gosta de desafio. Quanto maior a responsabilidade, mais ele vai ter um desenvolvimento e vai crescer. Então, nós estamos muito felizes porque é um jogador brasileiro, da seleção brasileira, está fazendo história no futebol europeu. É um jogador importante para a seleção brasileira, não só em nível técnico, mas também em termos de postura para os demais jogadores. E estamos muito felizes com o rendimento do Neymar e torcendo para que ele venha para a seleção brasileira e continue nos dando alegria, assim como os demais jogadores.